Na publicação Correio de Araxá, de 10 de julho de 1985, temos a coluna Falando de Trova 26, de Josué de Vargas Ferreira, da União Brasileira dos Trovadores, de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos ler a introdução. Continuamos a brindar nossos leitores amantes da boa trova com mais outras trovas coletadas do magnífico livro Brasil Trovador 85, trabalho grandemente elogiado pelo público e organizado pelo poeta de renome Laís Costa Velha. Agora eu vou ler uma trova da Maria Tereza Cavalheiro, que saiu nesta coluna. É um pouco de nós que morre, quando morre uma esperança, quando uma lágrima escorre, sobre o bem que não se alcança, Maria Tereza Cavalheiro.